Ah, que delícia! Olha essa trilha sonora de Soulsborne! Eu tô empolgado. Fala aí, pessoal! Tudo legal? Jim Menor aqui, ô DM para os mais chegados no canal, trazendo hoje e finalmente trazendo Bloodborne. Vai rolar a série. Vamos lá, então. Colocar aqui, offline. Que daí provavelmente não vai ter aquelas mensagenzinhas, né? Eu acho que nesse jogo aqui não deve ter, né? Tem que mexer alguma coisa aqui de sistema? O brilho parece bom. Talvez abaixar um pouco. Até que o homem fique invisível e a feira invisível. Ah, não! O homem invisível e a feira invisível. É, invisível vai ser difícil, viu? Até aqui eu tô vendo ela, então assim, também, né? Colocar no 4 aqui. Tá bom, tá bom. Ambiente, legenda ligado. Música. Eu vou aumentar tudo no 10 aqui. Pronto. Controle. Depois a gente vê direitinho isso aqui. Por enquanto dá pra deixar padrão. Talvez eu só desligue a vibração mais pra frente. E vamos lá. Uhum. 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 Cara, se eu soubesse que ia mostrar tudo de novo... O jogo é dublado. Bem, você veio ao lugar certo. Yarnan é ao lar do sacerdócio de sangue. Você só precisa desvendar seu mistério. Mas por onde um estrangeiro como você começará? Claro, com um pouco de seu próprio sangue de Arna. Mas antes, você precisará de um contrato. Ih, lá vem um cara me dar um contrato. O cara que é minha alma. Nem sabe enganar direito. Que isso, cara? Que personagem é esse, mano? Vamos criar aqui, então, o... Fodangos, velho. Pronto, eu acho que tá bom assim. Tá bom assim. Ah, não, aqui é só o nome, né? Gênero? Sim. Ah, não, não, não. Isso aqui é pra mudar o gênero. Deixa eu ser homem mesmo, vai. Vamos jogar de homem. Homem-doso. Homem-doso. Já tá, né? Passou por muita coisa na vida. Infância feliz e comum. Todos os atributos medianos. Único sobrevivente da aldeia. Essência vital e vigor altos. Ah, que legal isso aqui. Sofreu importúnio na juventude, por isso altamente resiliente. Passar do violento terrível, imprudente, mas forte. Cara, que legal isso aqui. Eco de sangue. Só que ainda não sei muito bem o que que são cada daquelas... É... Características ali, ó. Sabe, esses atributos aqui, eu não sei o que que muda. Deixa eu ver se tem algum mais balanceado. Esse aqui parece bem balanceado. Estino cruel. Enfrentou dificuldades terríveis, mas confiante em seu propósito. Cara, legal isso aqui, hein? Esse aqui já começa nível 10. Esse aqui... O peso morto. Você não é nada sem talento. Eu não deveria ter nascido. Meu Deus. Eu vou com o peso morto. Foda-se. Aparência. Mudar gênero, redefinir... Não, 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 não. Idade. Já tá lá, já é idoso. Voz. Não tem como eu ouvir a voz? A moça. Voz idosa é bom. Voz idosa é bom. Compleição mediana. Magro, muito magro. Corpo lento. Muito corpo lento. Qual a dificuldade de escrever gordo, velho? Cabeçudo. Cabeça pequena. Cara, eu vou fazer um magro. Tenho muito magro. Eu vou fazer um muito magro. Vou fazer um muito magro. Porque daí eu me identifico um pouco mais. Né? Cabeça. Mano, eu não vou mudar nada aqui, não. Sendo bem sincero. Desajuste de escala aqui. Sempre zoa o boneco demais, velho. Com a básica da pele. Eu não sei. Eu não sei como é que eu crio. Eu não sei como é que eu crio o boneco. Eu sou burro. Mas aqui... Tem como mexer em tudo aqui, velho. Tem como mudar... Ah, tem como já pegar um predefinido. Olha lá. Esse daqui. Meu Deus, eu sou um velho chupado, mano. Eu vou ser um velho chupado, velho. Eu vou de velho chupado. Rosto semelhante. Nossa, esse daqui é mais chupado ainda. Nossa, eu vou... Esse daqui tem até uma feição de... De tristinho, assim. A orelhinha pra... A orelhinha não, né? A sobrancelhinha pra baixo. Não sei. Característica. Vamos ver. Jovem. Quero tudo pro idoso. Tem como mexer mais rápido? Tem. Meu Deus, isso aqui é o quê? A idade apare... Que isso? Eu tô ficando amarelo. Eu vou ficando velho. Eu vou ficando amarelo. Amarelado. Que isso, cara? Isso aqui é assim mesmo, vai. Tem como deixar o rosto mais feminino. Olha o meu olho. Vai ficando grandão. Que bizarro, velho. Olha isso. Que que é isso, cara? Nossa, eu gostei assim. Eu gostei assim. Tem como ficar amarelo enquanto o meu rosto... Mano, eu gostei assim. Nossa, parece realmente que eu tô... Uma... Uma ameixa apodrecendo, velho. Tem como ser forte. Nossa, assim, realmente passa... Demonstra bastante força. E aqui, assim, eu demonstro bastante fraqueza. Não, eu gostei forte. Eu gostei forte. Assim, ó. Assim, parece bom. Parece bom. Formato do rosto. Equilíbrio facial. Vamos equilibrar agora o nosso rosto aqui, que tá muito desequilibrado, ó. Deixar um pouquinho mais estreito assim. Né? Nariz. Cara, eu vou deixar com bastante testa. Peraí. É, mais espaço pra testa ali. Pra parecer um pouco mais comigo. Bom, maxilar tem que ter bastante, né? Tem que parecer um shed de verdade. Um shed de verdade seria mais ou menos isso aqui, assim. Espaçamento vertical. Que isso, cara? O que que tá acontecendo com o meu olho, velho? É meu olho isso? Eu nem sei o que que tá mexendo. Ah, entendi. É o meu nariz. Nossa, sim. Ah, sim. Com certeza, sim. Acima barro. Eu não sei o que que tá mexendo nisso aqui. Ah, tá. Entendi. É o meu nariz ainda. Vamos deixar mais comprido. Assim. Assim. Eu acho que ficou bom. Ah, agora vamos mexer na testa, ó. Tem como deixar a testa mais profunda. Assim. Dá um sentimento mais de força, eu acho. Boa. Ah, tá. Tá, tá. Entendi. Assim. Assim. Deixar um pouco mais levantado, né? O bom que a gente tá ganhando bastante é aquela postura de força, né? Olha. Vai dizer que eu não pareço um verdadeiro Shad. Acho que assim tá bom. Nível da sobrancelha. Assim. Ficar um pouquinho mais alinhado. Meu Deus, estampou meu olho. Cara, é bom que daí a gente tenha um foco melhor, né? Não precisa ver a nossa visão periférica é inútil. O que importa pra gente é só o que tá no alcance dos nossos olhos. Entendeu? Ó, olhos. Esses que conseguem ver com... Assim, ó. Bem focado, bem focado. Bem focado, olha. Saliencia do nariz. Realmente tem uma saliencia aqui. Tem uma saliencia aqui. Vamos... Meu Deus, eu sou muito chupado. Eu sou um velho muito chupado. Olha minhas costas, velho. É, eu acho que assim, assim. Não, 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 não. Não vem tirar meu poder, não. Minha força. Pronto. Agora eu tô sentindo. Agora eu tô sentindo. Não, 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 não. Pra cá. Isso, isso. Isso, isso, isso. Narina. Vamos fazer narina agora. Inclinação da narina. Pode, pode dar uma inclinadinha. Eu senti, eu senti. Cara, eu não sei o que mudou. Meu Deus. Eu acho que assim tá bom. Assim parece interessante. Altura do osso molar. Ah, é tipo a nossa maçã do rosto ali. Não é isso o nome? Não, assim tá... Não, 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 não. Tá ficando esquisito. Tá ficando esquisito. Ficou feio. Não harmonizou muito bem. Assim, assim. Harmonizou melhor agora. Não harmonizou? Petuberância do osso molar. Ah, não. Isso aqui tudo eu já mexi, né? Lábio. Cara, meu olho esquerdo tá... Direito, no caso, né? Direito tá muito ruim. Ele fica lá cremejando e tá dolorido aqui em volta, assim, quando eu coço ele. Isso aqui é o quê? A bolsa do olho? Bom, sou um senhorzinho de idade, né? Não, eu tô triste. Eu não quero triste. Aí, ó. Eu quero feliz. Feliz. Volume do lábio. Não, não, não. Eu quero grande. Já basta ter lábio de velho, né? Já tá meio pequenininho, já. Eu quero tudo grande na minha boca, mano. Côncavo ou convexo? Quero côncavo. Isso. Fino e espesso. Eu quero bem espesso. Agora a boca. Chegamos na boca. Não, 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 não. Quero convexo. Quero acima. Nem sei o que mudou, na verdade. Oclusão. Não, não, não. Acima. Ah, ah, assim. Cara, eu acho que... Tá ficando legal, não tá? É, eu preferi assim. Eu preferi assim. Isso, mais ou menos. Ai, mostrou um pouquinho do meu dentinho. Eu gostei. Nosso queixo. Nosso queixo tá precisando de um pouquinho mais aquele aspecto de força, né? Ó, nosso queixo não tá muito forte. Aí, agora tá ganhando força. Isso, tirar um pouquinho daquela papinha. Que ninguém gosta. Bastante queixo. Porque eu, na vida real, quase não tenho queixo. Tá vendo aí, ó? Vamos colocar um queixo bem... Esbelto. Não, mano, eu tô perdendo o nariz. Aí, não. Calma aí. Por que que eu tenho que tirar do nariz e colocar no queixo? Mandíbulo agora. Hora de virar shed, hein? É, isso pra cá. Estreito não. Quero amplo. Alto. E fino. Não, fino não. Fino não. Um shed de verdade tem que ter um assim. Isso. Boa. Agora eu queria voltar aqui no... Resiliência. Tamanho do nariz. Isso, isso. Ficou melhor agora. Eu queria achar alguma... Meu Deus. Que isso, cara? Eu queria tentar largar um pouquinho o nariz. Eu tô parecendo um tubarão. Só falta isso só pra gente ficar bem... É, como é que fala? Humanizado, não. Hormonizado, mano. Hormonizado, não. Harmonizado, velho. Agora, agora eu senti, hein? Nossa, agora mudou tudo. Mudou tudo. Pô, só como é que eu faço pra... Posição do nariz, altura, petuberância do nariz, altura e inclinação do nariz. Como é que eu mexo no... Proporção nariz-testa? Aqui? Não, a proporção parece boa. É, a proporção parece boa. Espaçamento facial. Ah, eu acho que é aqui. Não, não é aqui. Eu não sei. Como é que faz? A saliência do nariz... Narina, será? Cara, eu gostei. Eu gostei um pouquinho mais pra cá. Assim, assim ficou melhor. Não, assim não. Tá ficando cada vez mais... Mais fino. Eu quero... Isso, isso, isso! 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 Era isso aqui que eu queria. A largura da... Da nari... Não sei falar. Da narina. Tamanho nasal. E isso... Tira do meu queixo, ou foi a impressão? Mano, chuparam o meu queixo. Por que que chupam o meu queixo? Parem de chupar meu queixo, velho. Isso, isso. Pra baixo. Isso. Isso. Aqui, assim. Oh, oh, oh! Assim eu fico normal. Nossa, mano. Agora parece que eu tenho dois queixos. Olha isso. Olha como é que mudou... Ah, no... Não, na moral. Na moral. Muito melhor assim, ó. Pronto. Agora sim. Agora eu só achei zoado porque que o nosso olho ficou muito gigantesco. A gente mexeu em alguma coisa que aumentou muito o nosso olho. Tamanho do olho. Ah, eu acho que tá bom, vai. Tá harmonizado, não tá? Agora desarmonizou tudo, velho. Aí, assim, assim. Assim. Nossa, eu senti, hein? Senti, hein? Acho que tá pronto. Vamos colocar... Opa, tem muita coisa ainda que dá pra mexer, velho. Rosto semelhante. Será que tem um rosto semelhante ao meu? Tem vários semelhantes, mas nenhum deles conseguiu chegar lá, né? O nosso foi o único... Olha lá. O nosso foi o único que conseguiu chegar lá. Formato do rosto já foi. Cor da pele. Cara, eu gostei dessa cor da pele aqui, viu? Vai que eu acabe cegando os inimigos. Acho que vai dar bom. Form da pele. Área do olho. Nossa, mas tem muita coisa que dá pra mexer, velho. Tem como colocar batom. Nossa, agora eu senti, hein? Senti, hein? Nossa senhora, eu fiquei muito brilhoso ali. Assim, assim. Isso, assim. Nossa, mano. Cara, a gente tá fazendo coringa. No fim eu fiz o coringa. Tá igualzinho o último coringa, mano. Boa. Boa. Agora uma coisinha que eu queria trocar era a cor do olho. Pupilas. Opa! A pupilona grandona harmonizou, mas melhor, hein? Mas melhor. Cor das pupilas. Pai, eu vou ter que saber misturar as cores pra fazer a cor da pupila? Como é que eu faço pra deixar preto? Preto é a... A ausência de todas as cores. Isso. Pretão. Não, não gostei. Verde. Não, não fica legal. Isso, vamos tentar deixar um castanho. Nossa senhora, por quê? Como é que eu faço pra deixar castanho? Castanho escuro. Pra parecer comigo. Eu quero que pareça comigo. Ah, ficou... Ficou bom. Ficou bom. Tamanho da pupila. Nossa, tem como trocar a cor de uma e a cor da outra, véi. Bom, vamos colocar uma tatuagem. Nossa, isso daqui não é uma tatuagem. Isso daqui é uma verruga, desculpa. Cara, isso daqui é legal. É dois tracinhos. Tem um xizinho. Vou colocar os dois tracinhos. Não, vou colocar só um tracinho assim, ó. Só um tracinho. Tá ali, tá ali. Ele existe, sabe? Quase não dá pra ver, mas ele existe. Tamanho da tatuagem. Nossa, tem como eu... Vou colocar essa tatuagem na testa. Na testa. Ó. No olho, no olhinho. No olhinho, no olhinho. Isso, bem ali, ó. Agora vai ficar mais visível. Deixar assim. Nossa, tem como deixar muito forte, mano. Deixar fininho, fininho. Deixar fininho. Assim, ó. Fininho. Quase não dando pra ver. Tá ali. Tá ali, sabe? Tá ali. Tem como colocar óculos. Meu Deus. Não, óculos ficou muito feio. Não, óculos ficou muito feio. Usou nossa aparência. Não, 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 não. Usou totalmente nossa aparência. Eu acho que assim tá bom. Assim tá bom. Vou salvar aqui nos favoritos. Pronto. Nossa, a gente tá muito da hora, velho. Que isso, mano. A gente vai jogar de peso morto, tá? Lembrando, primeira vez jogando Bloodborne na vida pra zerar, pra prestando atenção. Já vi um vídeo outro de partes aleatórias que eu não entendia nada. Já vi o Matias jogando algumas vezes. Já joguei uma vez já na casa do Adonis, tipo, antes da gente sair pra fazer sei lá o quê. Aí daí eu joguei só um pouquinho ali, senti mais ou menos como é que é a vibe. Mas é um Soulsborne. Gosto demais. Finalmente vamos ter esse momento. E se for possível, não esquece. Se você gostar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra acompanhar os próximos. Deixa um comentário falando o que você acha. Que isso aí faz total diferença pra o quanto o vídeo vai bem ou não. E, bom, isso aqui vai ser uma série difícil de trazer pro canal. Eu vou dar meu jeito. Então, assim, sempre que vocês puderem apoiar, por favor, façam a boa. E meu olho tá sinistro aqui. O quanto ele tá dolorido e tá lacrimejando toda hora. E eu sinto quando eu cosso pior. Então, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Ovalho do sangue frio. Götícula do sangue frio contém ecos de sangue. Use pra ganhar ecos de sangue. Tá. Nesse jogo aqui o lance é ecos de sangue, né? Que é tipo os... as runas. Bom, tudo assinado e selado. O cara não sabia que o jogo era dublado. Agora não se começar a transfusar. Ah, não se preocupe. Aconteça o que acontecer. Talvez pareça um mero sonho ruim. Cara, não dá pra confiar nesse tiozão. Aí é complicado. É complicado. Acontece que se fossem achando. Parece aquele bonequinho que o pessoal usa no VRChat lá Foi comido Vocês encontraram um caçador O caçador peso morto se apresentando Putz, se eu colocar aqui fica em cima do negócio ali E se eu coloco embaixo também Putz, peraí Vamos arrumar esse negócio aí Pronto, eu acho que a facecam aqui fica de boa, né? Mas então vamos lá Olha, cara, não Na moral, ficou estilo puros aqui, velho Gostei Bom, o jogo roda 30 fps, né? Aquela coisa Esperei por bastante tempo que fosse sair um remake ou algo assim Pra gente fazer a série aqui no canal Com mais qualidade Mas já que não saiu, eu tô jogando no Play 5 E 30 fps mesmo É o que tem pra hoje, tá? Busque sangue pálido pra transcender a caçada Ai, eu dei uma mãozada na parede Nossa, mano, mas o jogo é muito bonito, velho Um dos motivos de eu ficar ressaltando o quanto esse jogo é bonito Eu até tava tentando falar disso aí na hora, só que eu acabei me perdendo É porque o estilo de Bloodborne é muito bonito O estilo da arte, da ambientação, né? Eles trazem ali Uma ambientação mais vitoriana, gótica O que É muito interessante de se ver Porque não é comum De se ver nos jogos E ainda tem toques ali de Lovecraft, né? Essa coisa grotesca dos monstros e tal Ver anotações Atacar É, se a gente tivesse jogando online, então Ia ter um monte dessas, né? Das anotaçõezinhas Essa aqui é do próprio jogo Eu sinto que a gente tem que começar de peso morto Foi um tiro no pé gigantesco Cara, eu vou ter que te mantar na mãozada, velho Deu ruim, rapaziada Eu não devia ter feito isso, não, acho Como todos são os likes, a gente vai começar morrendo Tomou Hora do treino, hein? Mano, eu acho que eu mato ele, hein? Não ia dizer nada, não Tem mó pegada Drácula, né? O ambiente, assim, os filmes antigos Oh, eu tenho jogado um pouquinho de Pinóquio Caraca, eu dei um parry nele Eu matei ele Oh, eu tenho jogado um pouquinho do Lies of P Me deixou calibrado pra isso aqui, hein? E o Lies of P era um pouquinho mais difícil de De esquivar, por conta que tinha um delayzinho ali no botão Tiozão foi de vala Que temos aqui Mais frasco de sangue Esse jogo aqui funciona como se fosse o Demon's Souls, né? Então, assim, esse frasco de sangue é a nossa vida A gente recupera a vida com ele Como se fossem nossos Essos Flasks Só que eles gastam e acabou, né? Então, talvez a gente tenha que farmar e tal Aquela coisa toda chata pra caramba Ai, meu Deus do céu, tem mais bicho? Ouvi passos Nossa, mano, mas o jogo tá muito bonito, velho Eu tinha na cabeça Eu joguei recentemente Quando eu joguei na casa do amigo meu Primeiro, quando eu joguei lá O Adonis, ele sempre deixa o jogo dele em inglês Bala de mercúrio Não faço ideia pra que sirva Eu acho que é pra dar parry, né? O sistema de parry do jogo aqui é dando um tiro Mano, tô vindo um bicho andando, correndo E não tá nada agradável Tá dando pra um dispositivo Vamos ler esse aqui, então? Ai, esse aqui abre Ele deixa o console dele todo em inglês Então, tipo, por isso que eu pensava que Era só legenda, sabe? E a Arnand Central Pô, podia ter como pegar esse chapéuzinho, né? Será que tem como trocar a roupinha? Mas então... Ah, não, 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 não Gente, eu ainda tô sem arma Não era pra eu estar sem arma? Não era pra ter uma arma em algum lugar aqui, não? Onde é que eu pego aquela armona dele lá? Que é tipo um serrote Que abre Aqui? Não, mas pra você Tô pegando só a vida Não vai prestar eu ficar correndo por aí sem vida Mas então, como eu tava falando Quando eu joguei lá Com esse amigo meu Ai! A TV era muito grande Então não dava essa noção Que eu tô tendo aqui agora De tipo Pô, qualidade de foda Ai, a X Ih, não vai conseguir me atacar Trouxa Pô, dei mais um ali Gente, o que eu fiz? Eu puxei essa lá Ah, tá Escadinha Depois eu voltei Seus Não tá muito agradável Esse aqui é um save, não é? É alguma coisa assim Esse aqui Acender lâmpada É, esse aqui é tipo uma fogueira Essa lâmpada agora o transporta ao sonho do caçador Após a morte você despertará Sabe? Você despertará nessa lâmpada Não, vamos então Vamos Toma 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 Ai Ferrou Ferrou Eita, eu dei um golpe atacando Quer dizer, pulando Ai, trouxa Vamos abrir desse lado Retornar o sonho de caçador Sim, vamos ver Eu tô achando que a gente deixou a nossa espada pra trás Papel de fogo Tá, esse aqui é pra gente Colocar fogo na arma, né? Conforme eu for pegando os itens Eu vou tentando ler Ah, ceninha Agora sim Se você nunca jogou igual eu Presta bastante atenção nas caçinhas aí Porque é difícil entender esses jogos, hein? Eu vou tentar usar 100% do meu cérebro pra esse jogo Peraí, peraí Que isso aqui? Ah, isso aqui são as armas, ó Será que tem como escolher? São mais de uma? Porque eu só lembro daquele serrotão ali, ó Uma boneca abandonada Aqui é tipo o lobby, né? O lobby não O ponto principal Mensageiro da banheira Que isso? O que a guriazinha lá que vende água da banheira Tá fazendo aqui? Faço transações de eco-sangue com mensageiros Pra comprar e vender itens Dá pra comprar Ah, dá pra comprar frasco de sangue Legal Molotov Calhau Calhau os redondos que podem ser atirados em alvos Isso aqui a gente vai começar a entender mais Mais pra frente por enquanto Eu só boio nisso aqui Depois eu vou parar pra dar uma lida boa nos itens Vender itens Tô de boa, viu, meu queridão? Tô de boa Lápide de Arnan Lápide de despertar Aceitar a dádiva dos mensageiros Os mensageiros oferecem uma arma de truque Escolha uma Armas de truque são empunhadas com a mão direita E usadas na caçada das feras Aí, ó, esse cutelo aqui que eu vejo o pessoal tudo usando Cutelo serrato Tem o machado de caçador E o bastão enroscado Cara, o bastão enroscado é o quê? É um... É uma bengala? Requisito de atributo Esse aqui é o que mais dá dano Mas esse aqui deve ser mais rápido Esse aqui é o que menos dá dano de longe, né? Depois eu quero ver todos eles Eu vou pegar o cutelão Que é o padrão, né? Vou tentar jogar um pouquinho mais padrão nesse início Depois a gente vai vendo Dádiva dos mensageiros Oferecem uma arma de fogo Escolha uma Armas de fogo são empunhadas com a mão esquerda E usadas na caçada das feras Bacamarte Aqui eu não sei qual o pessoal mais usa Daqui é um bacamarte E isso aqui é uma pistola E aí? E aí? Qual eu pego? Esse aqui dá mais dano, né? Eu acho que esse aqui dá mais dano Eu vou pegar esse aqui, mano Como é que é o equipo? Ah, tem como mudar o traje Armas Cutelão Itens rápidos Sacrifique todos os ecos e desperte em nova forma Onde é que eu coloco na minha arma Da outra mão? O jogo deve ensinar daqui a pouco Ó, agora sim Ah, tem como abrir ele também Verdade Ó, ataca Tem como fechar no meio do ataque E batendo Um bloco de anotações recebido dos mensageiros Deixe mensagens com esses servos leais Pra compartilhá-las com caçadores de outros mundos Mas aqui é pra deixar mensagem Online Aham Você deve ser o novo caçador Bem-vindo ao sonho do caçador Este será seu novo lar Por enquanto Eu sou German German Amigo dos caçadores Você deve estar com a cabeça confusa agora Mas não pense muito em tudo isso Vá lá fora e mate algumas feras É para o seu próprio bem Afinal É isso que caçadores fazem Você se acostumará Cara, esse senhorzinho aqui Está tão velho quanto a gente Nossa Vocês viram? Ó Eu chutei os livros Para escapar deste aterrorizante sonho de caçador Impeça a fonte de fusão do flagelo das feras Ou a noite continuará para sempre Que? Tá A gente vai descobrir isso daqui a pouco Provavelmente Ah, cara Falar para vocês Assim, ó O jogo roda 30 pés Mas é tão cravadinho Sempre a 30 Que ainda assim é fluido, cara Dá para jogar super de boa Mensagem do toco Esse toco parece estar vinculado ao pesadelo Mas não a mensageiros Bom, aqui é uma parte De trás do rolê, parece Não parece ter muita coisa, não Tem uma árvore lá em cima O Dark Souls 3 tem um esqueminha, né? Logo no início já dá para conseguir algumas coisas Se você souber jogar direitinho Nossa, tem muita lápide, velho Um cálice é necessário para conduzir um ritual Caraca, velho O jogo vai ser muito longo O que que é isso? 34 minutos já A gente não fez nada, velho Bom, vamos começar o jogo Vamos começar o jogo, então Deixa eu ver o outro toco aqui Tem nada aqui As anotações carregadas pelos mensageiros Contêm o raciocínio e a sabedoria de caçadores de outros mundos A gente podia jogar online, né? Para ver as mensagenzinhas É legal, velho Confiar suas anotações aos mensageiros Permitirá que caçadores de outros mundos leais Leiam a palavra Eu acho que estava escrito isso Talvez eu tenha lido errado Esse aqui que a gente tem aqui Esse aqui, né? Bom, só como é que equipa o... A pistola? Aí, eu estou com um soco na mão Arma da mão direita Arma da mão direita 1 Ah, aqui, ó Arma da mão esquerda 1 No caso Boa R1, né? Não, R1 L1, quer dizer L2 que dá o tiro Beleza Primeiro andar Ala dos doentes Acho que aqui que a gente quer ir, né? Tem que dar salve Ou save Alguma coisa assim? Acho que não, né? Uma das armas de truque da oficina Usada comumente do ofício da caçada E serrote eficaz em arrancar sangue de feras Transforma-se em um tutelo longo Clínica de Iosefica Ah, tá A gente veio no fim pro tutorial Será que aquele bichão vai estar aqui de novo? Não, tá mais não Tá, vamos começar por aqui agora Porque daí eu já vou matando os bichos que estão no caminho Porque tinha uns bobão ali, né? Mano, tem um som de passo gigante Eu acho que tá ali em cima Não sei se eu deixo esse negócio aberto Serrote E aí? Cadê os trouxas que estavam me macetando? Cadê? 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 Fala pra mim Fala pra mim Fala Vou macetar todo mundo Ó Toma Cara, eles falam PTBR É muito massa Ele mandou essa cidade já era Peraí, peraí, peraí Pra ele ir Aqui tá trancado, né? É, aqui vai ser algum checkpoint Provável Cara, o jogo é muito bonito, velho Nossa, mano Faz sentido ter tanto fã, né? Não tem tanto fã à toa Tô vendo Tô ouvindo um tuberculoso Peguei um calhau Oito calhau Não só um Foi aqui que eu joguei um pouquinho na casa do Adonis Foi essa parte aqui Ai meu Deus Não, não Eu recuperei minha vida Quando eu matei o cara Parece que tá tomando mais dano Nossa, deu bom Ai, peguei fogo Tô olhando minha vida Pra ver se vai subir Não subiu Cara, eu tô ouvindo uns passos gigantão Meu Deus Quanta gente, velho Como que eu vou cuidar de todo mundo? Parabéns Quase errei Ai, ai, ai Eu vou morrer Quadrado usa vida? Que eu não tenho vida Ai, triângulo Nossa, achei que ele não tinha morrido Ai, maldito Será que eu uso vida? Tentar matar aquele dali de boa Funcionou Um golpe com pulo Costuma funcionar bem em jogo assim Tô ouvindo um bicho grande aqui, velho É, tem um bicho realmente grande ali Deixa eu usar um pouquinho de vida, né? Será que a gente dá conta desse louco aqui? Que? 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 Meu Deus O dano que isso dá Irmão Dá licença, irmão Nossa senhora Minha esquiva é muito grande, vocês viram? Ó Nossa senhora, eu dei um pulo Que isso, cara Desagra esse louco aí O maluco me macetou Ali tem uma daquelas lamparininhas Mas eu acho que não é uma fogueira, não Bom, vou ter que usar vida, né? Ele voltou pra lá, né? Cara, será que eu dou conta de lutar contra aquele bicho? Não deu pra ver quanto dano eu dou nele? Vindo uma tia chorando aqui Ah, é aqui mesmo Então tá bom Molotov Eu quero colocar o molotov no... Itens pessoais É aqui que eu coloco o molotov? Tens rápidos Molotov Vou colocar uns calhau aqui também Lê uma anotação, deixa... Ah, tá Deve ser o quadrado que taca, né? Como é que eu troco, será? Pra baixo Pra baixo eu troco Deixa eu tacar um calhau pra ver como é que funciona Uhum 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 Bom Dá mais uma vidinha Tô com oito já A gente tava com um zaralhão Pô, tô só sendo negado, velho Assim eu fico até triste Tá, eu vou tentar de novo contra o grandão Eu vou tentar de novo contra o grandão Não quero nem saber, não Chega o seu palhaço Toma aí, ó Pega fogo aí Trouxão 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 Me pegou mesmo assim, deu muito dano Minha nossa cenoura Nossa, eu tentei esquivar na hora Não deu Mano, deixa eu Meu Deus Me larga, mano Ele matou? Ele matou Eu não sei porque eu sou assim Mofo de tumba Material usado em um ritual de carne sagrada Mofo que cresce em carne Cartola do mensageiro Não vai dar pra ler nenhum deles no fim, né? Deixa eu pegar minha salma de novo Ah, velho Meu zequim de sangue Eu já tava com quase mil já Será que a gente tá pouco dano porque eu sou um... Um... Como é que eles me chamaram? Um ponto morto? Não, um peso morto Será que é só por isso? Pô, eu tenho que pegar o save ali da fogueirinha ali da frente, mano Isso daqui eu sempre tenho que dar uma volta muito grande Nossa, esse jogo é muito bom, né? Jogando há 42 minutos aqui, então é tipo suavão Não, 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 não Quero não Eu só queria sentar na fogueira Como é que eu faço pra sentar nessa fogueira aqui e voltar daqui Ai Loco Peraí, eu ganhei um negocinho? Não sei Pô, eu não sei como é que eu faço pra trazer meu save pra cá Eu acho que eu vou ter que matar o pessoal de novo Pelo menos alguns deles Pra que eu cheguei a ação lá onde eu tava Eu vou com ela fechadinha mesmo Vou voltar com ela fechadinha Nossa, tem vários deles Tem mais uns vários ali pra frente Boa Ui, morreu, morreu Não morreu? Ah Cara, agora vai ser aquela coisa, né? Vai ser uma briga Ai, gente Como é que eu não fiz aqui antes? Muito bom Agora eu vou conseguir abrir a porta de boa E vim direto pra cá É, meu amigo Então agora Eu não tenho mais por que temer você Onde é que estavam minhas almas, velho? Eu tinha morrido aqui, mas não tinha nada Fragmento sólido Cara Ainda bem que eu peguei o checkpoint Ah, velho Eu não vi nada ali pra gente pegar, mano Se tinha alguma alminha, sabe? E eu vou voltar lá de novo Só pra ver Só pra ver Eu não quero morrer em insta, tá ligado? Meu objetivo não é ficar morrendo na mesma parte várias vezes Aqui, ó Agora pelo menos é rapidinho Nossa, que pulo fui esse Olha o olhinho dele ficando brilhoso já, ó Ele tá ficando puto Ah, é porque ele pega minhas almas É isso Eu lembrava de um bagulho assim Eu vou ter que matar o bicho agora Mano, nunca mais vou pegar essas almas Nunca mais vou pegar minhas almas Ó, ele sofre um daninho legal sim Eu só preciso conseguir defender um golpe dele Eu vou tentar dar um parry Pensa o seguinte Eu tô repetindo mais essa parte agora Mas eu tô analisando cada frame Isso significa que A dificuldade que eu tô passando agora Vai virar vantagem no futuro Entendeu? Que agora eu tô aprendendo do jogo Algo que depois eu não vou precisar aprender mais Então eu vou virar um pro player Muito mais cedo no jogo E a gente vai passar coisas mais facilmente no futuro Por esse meu tempo de dedicação E sabedoria dessa parte Entendeu? Então fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Fiquem calmos Gente, vai dar um jeito Dá cabeçada em outro, maluco O cara dá cabeçada Ai, demora muito pra dar o tiro Nossa, demora muito pra dar o tiro Meu, não É ou não? Nossa Puladíssimo, meu patrão Devolveu minhas almas? Ou eu não tinha alma da última vez que eu vim lutar contra ele? Eu acho que eu nem tinha alma quando eu vim lutar contra ele a última vez Ah, aqui é minhas almas, ó Ah Minhas almas Meus ecos de sangue Fica só uma pocinha no chão Nossa, eu tava com zero, mano Eu Nossa, eu perdi uns mil Uns mil fragmentos de sangue Bom, não dá nada, vai É pouca coisa ainda Eu espero Pra morrer assim Meu Deus, tu não morreu Nossa, toda hora eu escuto uns passos vindo de trás E eu acho que é meu próprio passo, véi Sai um brilhinho da minha mão quando eu carrego o golpe no máximo Não tinha mais cara por aqui Esse aqui eu já bati na porta, não já? É, já, já, já Ali em cima a gente já explorou também Olha o meu patrão Tá dormindo O cara tirando uns cochilão ali, velho Amadilha? É amadilha Tô ligado, tô ligado como é que é esse jogo aqui Oxi, dá pra passar aqui? Meu boneco é magrinho, vai aqui Vai aqui cola Meu Deus Meu Deus Mas como é que eu vou matar tanta gente, velho Eu joguei até mais ou menos por aqui assim É, eu lembro de ter tomado dano pra esse cara aqui E eu tô ligado que eu não consegui passar dessa parte Por causa desse tanto de inimigo que tem ali Só que eu não lembrava de ser tantos Realmente é difícil Olha isso, cara Nossa, tem uns ali que tão todo travadinho, tá vendo? Quando tão longe Os caras que tão muito longe, eles ficam tão travadão Nossa, eu quase morrer Nossa, eu adoro esse serrote Ai Matei o pirata Esse serrote é muito bom, mano Ele fica grandão Ele tem um momento que ele tá pequenininho E um momento que ele tá grandão Se ele tá empolgado, ele fica grandão Aí quando ele tá empolgado, grandão É bem... Bem... Ó, irmão Ferrou, ferrou Minha estamina foi pro Beleléu Nossa, ferrou muito forte Cara, alguém para esse cachorro Não, não, não Usei fora da hora Cara, cadê o maluco que tá me dando tiro Cadê o maluco que tá me dando bala Vamos, vamos no X1 aqui Tocou até a sinaleta Vou tomar mais um aqui Gastei quase tudo das nossas vidinhas Conseguimos Quer dizer, eu consegui, né Vocês só olharam Mas, bom Deixa eu vir aqui pegar mais um Ai Ah, bala de mercúrio, cara Eu não sei da Perry Pelo amor de Deus Se eu guardar minha bala de mercúrio Começa a vir mais vida Olha lá Só vem bala de mercúrio Eu quero vida Minha nossa senhora O que vai sair daquele lugar ali? Ai, que jogo bom, velho Nossa, mano Eu adoro esse tipo de jogo, velho Olha o louco aí Olha o sabe ele Que eu vou macetar ele Ah, se conseguiria pegar Vai, é só eu estou esticar o sacerdote ali Mano, tem um bicho nada agradável Batendo na parede Quer dizer, na porta Tem uns itens que eu deixei ali pra trás Abre, abre Abre uma Puta, que pariu, velho Três horas pra tu abrir o bagulho Ó, recuperamos nossos Nossos orbes Nossos Sangues São infinitos Esses caras aqui esqueceram do combate Eu estou matando pra pegar mais frasquinhos de sangue Porque eu estou quase sem Ué, uma bala de mercúrio foi pro depósito? Acho que sim Já não está mais cabendo Já estou com 20 Ah, mas só cabe 20 no inventário? Só posso dar 20 parryzinho? Esse jogo aqui é muito punitivo A parte mais Ovalho de sangue frio Ah, é pra pegar a quantidade de eco de sangue, né? Uma coisa complicada desse tipo de jogo aqui é os saves, velho Eu preciso de mais um lugarzinho pra me sentar O bicho que está batendo nessa porta era pra... É, ele está aqui Meu Deus Isso, faz bastante barulho mesmo Frasquetinho de sangue Caramba, vai ter um lugarzinho pra eu colocar um save, será? Ih, está rolando festa nesse lado aqui Não acho que você seja daqui Muito bem Preso do lado de fora em uma noite de caçada Ah, pobre, pobre de você Tiazinha do mal? Alguma delas falou alguma coisa útil? Eu podia rebater nas portas tudo de novo, né? Nossa, mas está rolando muitas risadas ali, velho Deve ter Está rolando um show de stand-up irado lá dentro Meu Deus do céu Tem periquito no jogo Ai Nossa, mano, esse jogo é muito sinistro, velho Até quando eles fazem os periquitos Os periquitos não sabem voar, tá ligado? Nossa, o Dark Souls... Qual era o Dark Souls? Dark Souls 1? Eu joguei ele quase inteiro dando pulo com ataque assim Tem dois itens muito incríveis ali do lado do bichão Devem ser muito incríveis Não faço ideia se são Deixa eu usar uma vidinha Porque vai que, né? Eu vi um bicho grande ali em cima, cara Eu estou tenso Eu só queria um savezinho Uma fogueirinha, uma fogueirola Não vou tentar matar aquele bicho lá agora, não Cazareto, cara Quase matou, velho Foi, foi Ai, tem mais vários ali Oh, mas que... Merda mesmo Oh, tomaram, hein? Vocês viram que o cachorro estava atacando o poche? Estava dando... Hit no poche Nossa, mano Esse molotov foi assim, ó Seis frascos de vida Wow Como se fosse muita coisa A gente gasta aí tudo em três segundos e meio Minha nossa, cenoura mesmo Estou dando entosseno para que eles não me vejam Depois eu vou para aquelas bandas de lá Calma aí, calma aí Me dá um minutinho Oh, o som desse jogo é meio esquisito Toda hora parece que tem um bicho atrás de mim, velho Que isso Peguei um calhau Tá, eu já sei onde é que eu estou A gente está na beira... Na beirola de onde a gente passou ali Pedrinha de sangue A pedra de sangue faz o que mesmo? Será que eu volto por aqui? Vamos um pouquinho ali mais para cima Caraca, já vai dar quase uma hora, mano De vídeo Eu queria que cada vídeo estivesse em média uma hora Depois eu vou ali, tá? Depois eu vou no grandão Depois eu vou ali Só quero ficar um pouquinho mais safe Por enquanto Até eu me localizar um pouquinho melhor pelo mapa aqui Ih, ali tem um grandão que estava batendo na porta Ele desistiu da porta e foi Dar uma explorada pelo recinto Como é que eu chego ali para ativar essa porta? Mano, volta a bater lá na porta Isso aí Fica aí na porta um tempinho, vai Cara, não é para cá também Eu acho que vou ter que matar o grandão ali, velho Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá, vai Mano, já foi metade Mais um Não, não Nem sei como é que eu desviei de tanta coisa Dele assim Ah, mentira Aqui não dá para abrir Pô, na moral É só tirar o Frasquinho de sangue Ele não era um inimigo muito difícil na verdade Mas Deixa eu me sentir feliz Dá licença Dá licença Tem nada aqui não, não Não sei se tem visto um negocinho ali no canto Bom, então De um lado tem a tiazinha que fica dando risada Do outro nós temos dois lobisomens sinistros Pelo menos o grandão daqui eu já matei Os lobisomens a gente pode tentar tancar agora e Ver para onde é que leva Para cá também não tem nada Para ali também não tem nada Esse poço aqui Esse poço aqui está brilhando, não está? Não? Aqueles cachorros ali eles vão se juntar em um momento Lá Não, pegou só em um Meu Deus, você não morreu, brother Pelo amor de Deus Meu Deus, só acabou Toda minha estamina Parece que eu lidei melhor com ele quando eu estava no soco Opa Nossa, quase não deu para ver Será que o outro deixou o item também e eu não vi? Não Hum Hum Estão me sentindo não tão incompetente Cara, tem outro grandão lá na frente Mas que merda, hein Ai Não tinha visto esse louco Tá, se eu cair aqui Será que eu volto depois? Não gosto de lugar fechado É, pausa isso Porque sempre tem uns caras Escondidos Aí, ó Viu? Ajude, eu preciso viver Como é que é? Pera aí Eu tenho uma tocha, não tenho? Não Pertei errado Pertei errado Boa A gente está bem, né? A gente está numa luta aqui, assim, bem Ó o medo Ó o medo Aí o velho Irmão, tu parece ser amigo Ele parecia ser amigo Coquetel de sangue pungente O que seria esse coquetel de sangue pungente? Coquetel de sangue amadurecido que atrai feras Não, não quero isso, não Ah, tá, pra atacar longe, né? Vou sair correndo Não faz sentido Quando a caçada começou A igreja da cura nos abandonou E bloqueou a ponte do distrito da catedral Antigamente Yarnen queimava naquela noite de luar Não abre desse lado Não abre desse lado Ué, essa porta é facilmente derrubável, vai Opa Cheirinho de checkpoint Ah, quando está aberto Gasta muito mais Estamina quando ataco Pronto Estava querendo só fazer isso Eu fiquei um tempinho tipo Meu Deus, qual botão que eu tenho que apertar? Ai, tem um save aqui Ah, na verdade é só um checkpoint sinistro Ah, que bom Perfeito É disso que eu preciso, mano Checkpoints Checkpoints Meu Deus Preciso mesmo De vários checkpoints Como é que eu vou matar aquelas pragas ali, velho? Tá, a gente veio por aqui E por aqui Também tem Um desses bichos Que tá ali Tem um grandão ali também Mas pra cá também tinha Não, achei ter visto o negócio ali Não tinha Pra cá eu também vi Obrigado Essa descidinha aqui Que eu fiquei curioso De saber o que tinha aqui Será que os caminhos se cruzam? Eu vou conseguir abrir aquela portinha Ah É, os caminhos se cruzam Aqui eu tenho Ah Level design Simples Tipo, minha cabeça Tá conseguindo se adaptar Sabe a esse level design O que é raro Meu Deus do céu Vai que se solta Vai que se solta, né, mano Matei seus primos mesmo Eles lá Tiram pra mim Aqui eu ganho Eco de alma também Ou de sangue também Só por isso Só por isso Ai Tá vendo Por isso tem que, né Não pode deixar vivo, mano Para de latir pra porta Essa porta aqui tem conversa Não tem? Ai, eu pulei sem querer um Por que que eu só tenho não? Eu queria saber Não presta pra nada Falta de respeito com os mais velhos Isso sim Nossa, eu sou muito mais velho que a senhora Vocês estrangeiros não fazem nada Vá em frente Admita Você acha que todos nós somos loucos, não é? Ou então vá pra aquele lugar Eu conheço todos os seus truques Oh, eu só queria me Dá pra ver só Ó Dá só pra ver a minha exuberância Mano, essa luz amarelona ali Dá até um medinho Oh, eu fiquei de cara com o quanto Que a esquiva dele é grande, velho Não, 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 não Odeio esses combos de um milhão de golpes Que os inimigos do nada decidem soltar, velho Do nada o cara me decide Dar 87 golpes Mano, pra onde é que a gente tá indo? Já mudou o tipo de inimigo Já a gente nem fez nada Meu Deus, meu Deus A volta do cara Tava só brincando, irmão Que que é isso? Nossa Que que foi isso, cara? Tá, a gente vai ter que explorar ali embaixo Também tem que explorar aquela parte retona O bom é que agora Ficou mais fácil de entender Como é que Tá o mapa, né? A gente já liberou alguns checkpoints ali Que salvaram o nosso dia Eu vou voltar lá no Sonho do caçador Pra ver se a gente consegue dar DB pra outra lanterna Pra ver se eu consigo aparecer na outra lanterna agora Lanterna? A gente pode chamar assim? Lanterna? Já posso subir aqui, ó Isso, arma no central A gente vai aparecer lá naquela outra Que daí eu não tenho que ficar fazendo Essa corridinha Por mais que seja curtinha Sei lá, né, mano? Energia não dá em ar Mas então, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Nossa, que bonito que tá essa área aqui, hein? Olha só A terra realçou a nossa beleza Vamos lá, então Continuando exatamente de onde a gente parou Que eu tô gravando seguidão Ai! Não lembrava do senhor não, meu querido Foi recente que a gente Abriu essa... Esse... Esse checkpoint aqui Eu ouvi o cara falando ali Tomei um susto Ainda não tô acostumado Que o jogo tá dublado, velho Ó, ali ficou... É uma das áreas que a gente tem que explorar ainda Né? Ai, ai, ai Esqueci que o senhor tava aí A gente recém abriu o checkpoint Então eu ainda não tô ligado muito bem Onde é que tem os inimigos Onde é que não tem Eu morri com, tipo, Três mil blocos De... Sangue Então seria bom eu voltar lá Eu lembro que eu passei por aqui Para de me dar o ler, cachorro Os outros não soltam Um deles soltou É bom a gente tomar cuidado Tinha um doguinho aqui antes também A gente tinha que salvar a tiazinha Para... Quer dizer, não salvar a tiazinha, né? A gente matava o cachorro Que tava importunando a tiazinha Para a tiazinha falar Que a gente é incompetente Que a gente não faz o trabalho Que a gente vai fazer Meu Deus do céu Esse cara aqui tem que tomar cuidado Com ele, velho Foi, foi Esse aqui até que foi tranquilo Foi pro outro ali que eu morri Só queria saber Cadê meu sangue, velho Onde está o meu sangue? Eu morri por aqui da outra vez Será que o inimigo lá Pegou meu sangue? Será que ele vai estar Com o olhinho brilhoso? Ah, que peligro Hum Esse bicho aí Ah, ele tá com o olhinho brilhante mesmo Cara, esse jogo é muito troll com isso Pô, e tem outro que dá tiro ainda Por cima Vem aqui pra cima, vem Daí não tem seu amigo Ai, ai, ai Ai O pau dele é muito grande Devolve meu sangue aí Nossa, 3700 e plox Tá, eu Eu tô sentindo que era mais inteligente Inteligente Uh Ui Azarendo Legal esse caminho aqui, hein Ai Quase morri Eu tenho que matar aquele tiozão lá de baixo Mas apareci em outro lugar aqui de novo Que lugar é esse? Ele parece inimigo difícil Não é inimigo não, é amigo Ah Um caçador você E um estrangeiro Em que desordem você foi parar E esta noite de todas elas Aqui Como boas vindas ao novo caçador Marca do caçador arrojado Prepare-se para o pior Não há nenhum humano restante São todos feras famintas por carne agora Ainda andando por aí? Qual é o problema? Um caçador nervoso com algumas feras? Não importa Sem medo em nossos corações Somos quase iguais as feras nós mesmos Saco de capa Será que tem mais fala? Vamos ver O que você ainda está fazendo aqui? Chega de tremer nas bases Um caçador deve caçar Moça Mas você também está aqui Parado Da mesma forma O que você ainda está Um caçador Tá Mesma coisa Fechou Tomara que ela apareça mais vezes Eu gostei dela Bom a gente ter vindo aqui O ruim é só que tem um tiozão lá embaixo Me dando tiro Tentar limpar o máximo aqui em cima Antes de descer Eu estava pensando em descer e depois subir Só que a chance de eu esquecer é assim Muito, muito Mas muito alto Acho que o bicho largou a mão de mim Eu acho que era para cortar mesmo Depois aí dá para pegar Como é que eu saio daqui mesmo? Estão me dando um tiro já de novo Eu cheguei aqui Foi por aqui, né? Não, aqui é a entrada da tia Putz, eu acho que eu vim Ah, para eu vir para cá Eu tive que Descer por ali Agora eu não consigo subir de volta Ah, que merda Eu acho que eu vou tomar dano, hein? Pouquinho dano, pouquinho dano Está de boa Nossa Recuperou um pouquinho de vida Está bom, está bom Aqui em Marropa O cara me deu um tiro desse Nossa senhora Explodiu o tiro na minha cara Vocês viram? Estou ouvindo uns barulhos esquisitos Não sei do que é, não Vamos ali Meu Deus do céu É igual aquele outro Ai Eu não posso bater Até acabar minha 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 estamina Boa Boa A estratégia de abrir E fechar isso aqui Torna ele muito roubado Só não sei se gasta Muita Muita estamina Na hora Por que está Tem uma bolinha ali no HUD Lá em cima Lá 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 Olha lá Quando eu equipo isso aqui A bolinha fica marcada E quando eu desequipo A bolinha fica desmarcada Será que a bolinha é só do serrote mesmo Bom, agora eu não sei como é que eu saio daqui Meu Deus, tem uns ratos gigantes Ai, velho Eu odeio esses ratos, mano Ah, esse barulho deve ser dos ratos Inclusive Hum, aqui tem escada Sempre que tem qualquer esquina dessa Eu já fico com medo Já de ter um cara esperando na quininha Ai Nossa, mano Nem creio que consegui matar tão rápido esse cara Eu posso ainda dar um tiro nesse cara também, né Nesse cara que dá tiro De certa forma Eu posso chegar aqui e fazer assim, ó Toma Oh Dá 30 de dano É horrível isso Ah, ali tem daqueles passaralhos que não voam Peraí que eu deixei um ali pra trás também A gente tá ficando com muito, muito sangue Deixa eu ver Eu já desço aqui ou eu vou por lá? Eu já podia descer aqui já Mas eu vou limpar aqui em cima antes desse passaralho Nossa, só eles morrem, pô Mano, pelo amor de Deus Mira direito Eles morrem pra queda Que coincidência Que curioso Cara, nenhuma galinha consegue morrer de queda, mano Se uma galinha cair Ela ainda consegue planar Cair E ela acaba caindo com o estilo Esses daqui, pelo visto, nem isso Tem nada aqui? Ah, eu não aguento mais ver escadas É quando começa a ter, tipo, muitas opções de lugar pra ir assim Eu começo a ficar bem confuso, mano Nossa, aqueles bichos ali vão agarrar muito o nosso pé Quando a gente descer ali Tem uns bichinhos Ó as armadilhas lá Tá vendo os passaralhos em cima do negócio? Eu vi que tinha um item por aqui Cadê o item? Ali, ó Será que vale a pena a gente descer por aqui? Ó, tem uma marquinha de sangue bem onde é pra descer Uh, boa Eu já esqueci já pra que que serve esse negócio aí Cara, cuidado com os ratos Eu não sei se tem alguma coisa atrás de mim Eu tô com um pouco de medo Tem não Caraca, nada até agora Nenhuma armadilha, nenhum rato, nada Nenhum item, nada, nada, nada E que um deles tá apagado e outro não Ah, não, na verdade só um tá aceso Três não Ih, aqui que tem os ratos Eles tá na parte de baixo Nossa, que lugar apertado, hein Bom, eu preferi fazer assim Que rato deve ter fraqueza a fogo Conhecimento de louco Que que seria isso? Não é uma arma Não é uma arma secundária Crânio de um louco iluminado Use e ganhe discernimento Pá, uma vez o Matias me explicou esse negócio Eu não lembro, velho É discernimento Discernimento eu acho que é o numerozinho que tem aqui em cima, ó Aí ele comentou que, tipo, quando você tem muito discernimento você tá muito inteligente Aí quando você tá muito inteligente os bichos ficam mais fracos Ou É o contrário Aí quando você tem mais fera Aí quando você tá mais fera você dá mais dano Só que os bichos ficam mais burros Eu não sei, mano Eu não lembro não Vou lembrar não Tá, eu subi essa escada pra aqui Aqui a gente volta, né Ali eu já tinha descido Eu tenho que dar um jeito de subir ali onde fica os ratinhos Talvez seja Dali Eu só pule lá embaixo Pode ser que seja isso Cara, eu jurava que tava vivo, mano O pescozinho dele não para, né Não dava pra saber também Ah, talvez seja aqui Se eu subir por aqui talvez eu dê lá na... Não sei Pra onde é que eu tô indo? Meu Deus, a escada é infinita Meu Deus do céu Que lugar agradável Ó, peguei mais um conhecimento Tá, então Se eu pego conhecimento e aumento meu discernimento Quer dizer que discernimento me torna inteligente Se eu tô inteligente O que que ele falou? Tanto frio, queria nevar? Mano, eu acho que por algum motivo Não dá pra dar parry nesse cara aqui Nossa, ele morreu insta Eu apertei o botão errado Eu queria me curar E tá aqui o molotov nele Funcionou Ai, velho Ó, esse molotov aqui é muito broken Estrangeiro ordinário Ordinário Não, só bate na porta Como assim, mano? Estrangeiro ordinário Tentando... Ah, céus Repete a mesma coisa Olha, agora Eu já tô naquele nível de perdido assim Que eu já não sei mais voltar Eu já não sei mais Onde é que a gente tava antes E minha cabeça parou de funcionar Mentira, não parou não Checkpoint Entrou Aqui dá onde mesmo Bom, mas podia ser um pouquinho mais rapidinho, né Eita, isso aqui dá muito no início Dá lá no iniciozão mesmo Legal Cara, eu queria ter achado um bozinho só Até agora Não achei nem um bozinho O bom é que eu vou poder dar uns upgrades E provavelmente eu vou ficar um pouquinho mais forte Até porque nosso personagem é muito fraco, né A gente pegou aquele personagem lá Tipo, o peso morto Tadinho A gente acabou pegando o peso morto Então Ó, se eu descer ali Eu acho que eu não vou dar lá nos ratos Eu vou tentar subir ali E pular lá nos ratos Tá Porque eu vi que tinha item lá E eu sou Maria Itinho Maria Itinho Zé Lutinho Maria Itinho é foda, né Hello Acho que é por aqui, ó Eu posso só cair ali Boa, 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 boa Morre com duas Morre com duas Duas bem tacadas Legal que os ratos atacam como se fosse gente, né Eles não tentam te morder Lança serrada Uh Faca de arremesso Uh Os ratos não tentam te morder, né Eles tentam Te dar uma mãozada Caraca, igual Que legal, mano Cara, eu nem sabia que tinha muita variedade de arma nesse jogo Cutelo serrato Na teoria, nosso cutelão dá mais dano Parece que tem mais durabilidade, mas Nosso cutelão tá dando mais dano Perigoso que eu vá com esse cutelo até o final do jogo Ele é muito da hora Tá ruim aqui agora Não consigo pular pro lado de lá, né Como é que faz pra pular mesmo? Ah Eu tentei apertando o L3 Vamos subir lá de novo Daí agora eu caio pro outro lado E a gente vê o que que tinha Começar pelo primeiro Tá livre Fino, fino Essa faquinha de arremesso aí Tá com cara de que vai ajudar a gente depois Pô, não vai ter nada de útil aqui Só aquele negocinho lá de sangue Pô, nem o itenzinho escondido Que triste, mano Bom, pra gente subir onde eu queria subir Tem que ser aqui por baixo, né Mas não, eu acho que é só seguir aqui por baixo mesmo É, é Parabéns Escada pra quê, né Bom, já deixa eu usar uma vida aqui Sabia Meu Deus Difícil acertar, difícil acertar eles Eles são resistentes pra caramba E dão muito dano, velho Ah, pelo menos eu vou parar um frasquinho de sangue Foi o que gastaram de mim Ah Bala de mercúrio, mano Não fico feliz pegando bala de mercúrio Porque eu não sei usar ainda Sai, 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 sai Os velhos tudo igual eu Ih, 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 ih Tô falando Tudo igual eu Tudo dodói Eu acho que esse sino tocando É pra me lembrar do tanto de tempo que eu tô perdendo em algumas partes Ó os bichinhos ali, ó Ó a amadilha Falei Tá achando que eu nasci ontem? Nossa, tem vários deles ali Ai, que lugarzinho agradável Bom, a princípio a gente passa matando, né Podia ignorar? Podia ignorar vários deles Deixa eu pegar o itemzinho Ah, não tinha morrido mesmo, não Pô, gente, por enquanto o Perry vai ficar faltando, né Agora a gente tem alguns caminhos Tem pra lá Meu Deus Ó, aqueles ratos não me deram Não me deram Isso aqui é à toa Sou burro Parabéns Meu Deus, meu Deus Ele ignorou a parede, né Nossa, quatro Nossa, quatro mil e sete blouse de... 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 É que eu tinha e o bicho vai engolir agora Ai, meu Deus do céu Não morre, não morre de forma idiota Não morre Calma, calma Tenho seu controle Isso, peguei até mais um Cocotel Cocotel Ai, velho Nossa, mano Tudo de novo Dá licença, doguinhos Eu não quero papo Não quero papo Com nenhum de vocês Eu quero ver se eu consigo conquistar de volta As minhas quatro mil catataus de almas Eu acho que por aqui faz mais sentido Né Por aqui faz mais sentido Quatro mil chablaus de almas, hein Meu Deus Eu pulei sem querer Ai, tá ali Ai, que bom Gente, eu não quero mais brincar com aquele bicho ali, não Eu vou subir Depois a gente vem aqui e vê Eu... No próximo vídeo Eu vou fazer isso Eu vou pegar uma caneta Deixar aqui do meu lado Pra eu ir anotando as coisas que, tipo Eu preciso lembrar, sabe Por exemplo Porquinho da Índia Do subsolo lá Que tá na parte de... Tá ligado? Eu dou uma anotadinha assim Mais ou menos com alguns detalhes Aqui deve ser um checkpoint da hora Meu Deus Aquela bola vai descer rolando Não, aquela bola ali não vai descer rolando Mas é... Dá um minuto Ai, ai, ai Eu acho que a bola desceu Porque eu ganhei um montão de... De alma De alma não De... Você vai esquecer o que eu ganhei Ih, aqui é a parte que tem os dois grandão Eles não vêm aqui, não? Vem, 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 vem Um deles ficou aqui, ó Dois É um cara grandão que empurrou a pedra Ó, tem um cara grandão lá no fundo Ele que matou os próprios amigos A culpa é essa Eu tô ficando nervoso porque eu tô com muita... Muito eco de sangue Então eu tô tentando jogar um pouquinho mais centrado Cara, eu já andei tanto, tanto, tanto Que agora eu tô muito perdido Talvez seja um bom momento pra atacar uma dessas Meu Deus do céu Esse bicho é um... Mano, que bicho Que bicho Que bicho Esse bicho é um bicho Ó Pegou ainda Frasquinhos Marca do caçador arrojado Eu acho que essa marca do caçador faz a gente voltar Eu imagino que seja, né? Tipo o osso do regresso, tá ligado? Aqui vai ter chefe Isso aqui é cara de chefe Isso aqui é muito cara de chefe Poxa vida Vai ter chefe nesse vídeo? Aê! Não queria que fosse agora? Não! Peraí, peraí, peraí Caramba, onde é que eu tô descendo? Aqui é onde tá o porco, né? Falei que aqui Era onde tava o porco, mano Noi Ah, ele toma pouquíssimo dano Nossa, não dá pra saber onde é que ele tá Quer dizer, não dá pra ter uma noção Esse bicho andando Tem como matar ele? Assim que se mata ele? Oi Caralhou! Calma, porquinho! Foi, foi, foi Foi! Frasco de sangue E muito, mas Muito sangue Ah, mas eu não posso cair aqui, né? Se eu cair aqui Eu acho que eu vou muito forte de base Lá são os bichos que ficaram se rastejando Caraca, outro ca... Ele matou um caçador Símbolo de caçador com serrote Ovalha de sangue frio O que é esse símbolo? Esse símbolo aí que a gente pegou? Símbolo de caçador com serrote Sancionado pela oficina Eu quero ver a estatística dele Aqui a estatística Efeito de ruana Exibir, aqui, ó Símbolo criado há muito na oficina Atesta a proficiência como caçador de feras A oficina se foi e nenhum grupo reconhece símbolo inexpressivo Exceto os mensageiros na banheira Que entendem sua profundidade Certas coisas só podem ser confiadas a um caçador Ou assim eles acreditam Nenhum grupo reconhece esse símbolo Só os bichos lá da banheira, né? Mensageiro da banheira Lá no... A gente pode perguntar lá pra ver de qual é que é Bom, tem uma quedona ali Que eu acho que eu não tanco ela Se eu cair nela eu acho que eu morro Então vamos deixar por isso por enquanto Tá, ainda assim eu vou ter que vir no lugar do porco depois Quando eu tiver mais vida, né? Nossa senhora, esse cara aqui é grande demais O que é isso? Cara, eu fico imaginando esse jogo hoje em dia Não precisaria nem ser um remake não Na real que eu acho que ninguém quer um remake agora, né? Quer dizer, ninguém quer não, desculpa Mas assim, não precisaria ser um remake Só um remaster desse jogo aqui Deixando os 60 FPS e tudo mais Já seria incrível E depois se quiser fazer um remake daí Dá pra fazer também Bom, então Antes da gente ir naquele boss Eu posso voltar ali pra aquele checkpoint Ou eu posso... Tinha outro caminho também que eu fiquei de ver Eu acho que... Vamos botar ali no boss? Naquela área lá? Não é no boss, né? Naquela área lá Apesar que eu achei outro checkpoint por ali Tô na dúvida agora Qual checkpoint deve ser melhor? Esse aqui? É esse aqui, eu acho Putz É, era tipo pra esse caminho aqui Que eu queria vir mesmo Olha Ai Que droga Isso, é pra cá, é pra cá Descansa, descansa, descansa Cai, cai, cai Cheguei Uh Morra Bom, deu tudo certo Na medida do possível Aí estamos nós novamente Deixa eu perguntar pro xizão da banheira De qual é que é Ah, nem dá pra vender aquele item Esse aqui dá pra vender, ó Que então Eu só queria ver se dava pra... Hum Comprar itens Vou comprar qualquer tel, molotov, mano Um só, só pra dizer que eu comprei Ele segurando um negocinho Ah, eu achava que o mensageiro da banheira dava pra... Ele falaria alguma coisa, não sei se é aqui, então Talvez eu estava num lugar errado Como é que eu faço mesmo pra dar upgrade? Acho que a gente não aprendeu ainda dar upgrade, né? Uma oficina Onde os caçadores usavam sangue Para aprimorar suas armas E sua carne Não temos tantas ferramentas Quanto antes, mas Você pode usar qualquer coisa que encontrar Até mesmo a boneca Se assim desejar Olha esse bem Este já foi um... Uma oficina Onde os caçadores... Aqui já foi isso Não temos tanto Você pode usar qual... Até mesmo Ah, aqui, rapaz Aqui é oficina mesmo Então aqui que a gente dá upgrade Pode ficar arma Cutelo cerrato Ah, eu preciso daqueles negocinho Que a gente pegou Fragmento de pedra de sangue Para dar upgrade nela Entendi Vamos dar upgrade, então Nosso cutelão Ó, dá pra dar mais um Boa Tem como reparar também Quando não precisa E como é que eu faço para dar upgrade? Tipo Imaginava eu que daria Porra Que daria para dar upgrade Nas minhas Nos meus atributos, né? Mas onde é que eu faço isso? Será? Ali ele fala No meu sangue Na minha carne Blá, 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 blá Talvez seja aqui Ah Ferramenta necessária Para essas tarefas Está faltando Está faltando alguma coisa Para a gente poder Upgrade Armazenamento É, então está faltando Algum item Para a gente conseguir Começar a upgrade Nosso ser Deixa eu ver Deixa eu ver a boneca Então está Vamos voltar lá Eu vou tentar ir naquele caminho Que tinha os dois lobos E aquele caminho ali Que tinha os dois lobos Tinha um caminhozão ainda Retão para lá Que eu acabei não indo Eu acho que eu não fui Eu fui? Eu não lembro se eu cheguei aí Mas é Pode ser uma boa Acho que foi por aqui mesmo Deixa eu ir matando os caras Alguns deles só Não precisa matar todo mundo Cara, esse jogo aqui Tem uma movimentação Muito fluida Tipo É muito É muito delicinha A movimentação Comparado a qualquer Souls-like Ele é mais rápido Opa, o que é isso aqui? Uma cadeirinha de roda Ali tem um senhorzinho De cadeira de roda Ele também respawna Tadinho Até vale a pena Matar esse tio Ai Não vi o senhor Ah Quando eu Quando minha vida Fica com aquele Aquela barrinha Que a vida vai descendo De um jeito diferente Nesse jogo, né? Quando é 100% ali Se eu bato Enquanto aquela minha barrinha Tá meio baixa ali Eu recupero a vida Ah, era pra cá Que eu fiquei com medo de vir É por causa daquele grandão Vou morrer Eu morri Eu fiquei apertando muito Pra esquivar Ele não saiu Foi só falar Foi só falar que eu não tinha medo Do cara, mano Nossa, mas o que aconteceu Com a minha cabeça, velho? Eu acho que foi o passaralho Que me travou Vou colocar a culpa no passaralho O bom é que a gente tá perto do checkpoint De certa forma, né? Nossa, que se ele pegar meu Hum Esse lance do bicho pegar A sua quantidade de alma É muito troll, velho É muito troll, velho Não é por aqui, né? É lá por cima Aqui, ó Boa, boa Agora eu acertei de cara O caminho Nossa, quem pegou Foi o pequenininho Menos mal Cara, recuperei as almas Boa Me custou dois molotovs Que são super baratos Então tá tudo bem Deve dar pra zerar Essa parte do jogo aqui Só no molotov, né? Você pega o molotov E dá ali Arrebenta todo mundo Não tem nada aqui Que isso, cara? Fera clérica Ah, esse aqui é o primeiro chefe Do jogo, né? A gente podia ter feito No vídeo passado Se pá Meu céu Minha vida já foi Cara, eu vou tentar Dar um parry Vai aqui Caiu? Caiu! Meu céu Meu céu Tá muito Pro solo agora Nossa, cara Eu pentei pra... Eu não sei o que ela tá fazendo Só um parry Não sei... Não sei o que ela vai ll Foi, foi, moleque de prima Eu não vi metade do que ela fez Porque eu não consegui ver Eu tava só tentando ficar nas costas dela Símbolo do caçador com espada O que esse símbolo faz? Símbolo do caçador com espada Símbolo... Ah, aqui, ó Símbolo do caçador com serrote e com espada Espadaristinhas abençoadas pela igreja Vamos ver aqui Um dos símbolos criados pela igreja é da cura A espada de prata é o símbolo de um caçador da igreja Ludwig foi o primeiro de muitos caçadores da igreja Diversos deles clérigos Na época, os clérigos se transformavam Nas feras mais horríveis Caraca Então existia uma igreja da cura Que foram criados... Os símbolos foram criados por ela A espada de prata é o sinônimo de um caçador da igreja Ludwig Vamos lembrar desse nome aí Foi o primeiro de muitos caçadores da igreja Diversos deles clérigos E os clérigos se transformavam em Feras Terríveis Então esse daí Era o Ludwig Eu não cheguei a ver o nome Não sei Mas ele tava com esse emblema aí Isso que importa Ah, acendeu mais uma lâmpadazinha Pô, que da hora Finalmente achou uma lâmpada, velho Tem nada aqui Então vamo lá O tempo ainda tá bom de vídeo Dá pra gente prosseguir mais um pouquinho A gente até que tava dando um dano bom nele Só que o bicho tinha muita vida, cara Dei vários golpes carregados nele E pelo visto tem o lance de quebrar Nossa, eu gastei muita vida também Nó Nó Deixa eu ver Agora eu me perdi um pouco Onde é que a gente tinha parado antes Acho que era aqui nos dois grandões, né Tem um outro chefe Esses dois grandões aí Eles guardam alguma coisa Tá louco Nesse jogo aqui também tem o lance de quebrar postura Então depois de vários golpes carregados O bicho quebra postura e cai Vocês viram? Só que não deu muito dano Deu tipo 300 de dano Vou ter que enfrentar o tiozão daqui de novo, né Vou Vamos empurrar essa bola aí Porra Ai ai Quando o bicho fica com um pouquinho só de vida É troll Eu queria conseguir dar mais parry, sabe Ué, é tão difícil É tão difícil Ué, cadê minha Cadê meu molotov? Oxi Me dá um minuto aí, viu rapaziada Espera só um pouquinho Molotov quando acaba ele não fica aqui Tipo, ainda salvo, sabe Tá bom Isso aí Eu queria que o senhor viesse A culpa é Oh Foi É pra dar mais parry Você tem que tentar dar mais parry também, né Não adianta nada falar que ia dar mais parry Se você não tá tentando Acho que era pra cá Não era aquele local que parecia um É, aqui mesmo Esse aqui tem até ceninha Feras por toda parte Você será uma delas Mais cedo ou mais tarde Padre Ô seu padre Por que que a gente vai lutar? Tá Tá, eu tentei Gente, eu acho que eu tomo um cacete desse cara aqui Foi curioso demais para mostrar sua verdadeira fácil Mas foi uma caçada honrada, foi sim Honrada? Você chama isso de honrada? O cara não sabe o que diz, né Pô, quando eu caí no chão Eu tava caído Apertando pra usar a vida Antes de ele levantar Ele já me bateu mais uma vez E eu morri Oxi Consuma discernimento e toque o sino de invocação para pedir a cooperação de caça Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus Moça Você não era uma boneca? Olá, bom caçador Eu sou uma boneca Aqui no seu sonho Pra proteger você Honrado caçador Busque os ecos de sangue E eu os canalizarei em sua força Ah, não Você caçará feras E estarei aqui para você Ah, não Ah, não Ah, não Ah, o estilo do jogo é tipo Lovecraft Por isso, né Porque a gente tá num sonho É isso Obrigado Ah, os pequeninos Habitantes do sonho Encontram caçadores como você Para idolatrar e servir Palavras não falam Mas ainda assim Não são uma doçura? Ah, os... Adeus, bom caçador Não, obrigado, obrigado Você apareceu bem no momento Que eu não precisava Tá? No momento que eu precisava de verdade Você não tava lá pra mim Tá? Só isso mesmo que eu queria dizer Gente, onde é que é mais rápido De eu chegar lá? Acho que é aqui, né? Que é um caminho mais rapidinho Pra gente chegar lá? Eu não lembro Eu real não lembro Como é que faz pra chegar lá Deu um branco Depois de ter morrido Perdido minhas Oito mil Onze mil almas Eu tava com onze mil almas Almas não, caramba Eu vou ficar falando alma, tá? Mas sangue Eu tava com onze mil de sangue Tava com muito sangue Sangue suficiente Seria... Não vem querer matar agora não Seu palhaço É pra lá, né? Eu acho que vou passar por ali Acho que é um pouco mais seguro Passar por ali É, não é tão difícil chegar lá não Só tem que passar pela bola Ah, eu vou ter que sempre puxar esse negócio aqui Puta que pariu Fica de boa 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 Fica de... Ficou de boa É só pedir É só pedir com jeitinho Que tudo se resalta Nossa, esse negócio é muito barulhinho Eu quero baixar aqui o som do meu ouvido Será que tem como passar correndo dessa parte? Eu não quero tentar não Porque se eu tentar passar correndo Cara, acho que quase ninguém morreu Porque eles correram e esconderam o meu lugar que eu tava Fui tentar mudar a estratégia ali Já começou a dar merda Foda É porque você não pode subestimar ninguém Em jogo Souls-like Esse que é o... Isso que complica mais o jogo Se você começa a achar que pode... Tocar o foda-se Onde mora o problema Uma hora eu vou aprender a pegar o time desse parry aqui É por aqui, né? Nossa, já pensou se meus... Minhas alminhas tá no cenário? Tá no cenário! Fica no cenário! Ai, que bom! Calma, 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 calma! Fica, peraí Cara, para de dar pulo Nossa, eu e ele pulamos junto Tomou Aqui é briga de caçador, tá ligado? Se eu mandar bem no parry, eu acabo com ele Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Eu não lavei o pulo Tu sei o que fosse Ele me chama Eu vou só te planejar com a minha doente Ai Não, eu toquei tudo errado Porque eu tava... Eu apertei... Eu queria me curar, na verdade Nossa, deu duas rodadinhas, eu gostei, hein? Estilo, hein? Estilo é pra poucos Bicho Ai, irmão! Tu era uma fera Como é que ele tava falando que ele... Vai virar uma fera? Mano, ele me deu um chute Calma, velho! Ah, velho! Deixa eu fazer uma vidinha Me dá um minutinho Nossa, a gente foi bem A gente foi bem, vai Segunda tentativa A gente quase matou ele, mano Nossa, a primeira fase dele é muito tranquilinha Dá pra dar muito dano Com o parry Agora a segunda Será que dá pra dar parry também? Ele ataca várias vezes Se eu der um tiro em qualquer... Momento que ele for dar... Atacar Se der parry Ele é... Mega ou... Nado Fora! Fora! Putz, eu vou ter que chamar o... O elevador de novo, mano Ai, 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 ai Isso aqui é tudo que eu não precisava Ai, ai, meu Deus do céu Finge que ele não me viu Finge que ele não me viu Nossa, tudo que eu não precisava Era que esse bicho viesse aqui Ah, ele fica esperando Ah, de boa De boa Vocês gostaram daquele molotov Que eu taquei? Mano, eu achei muito Muito inteligente Aquele molotov que eu taquei Não sei se vocês também acharam Gente, eu tô achando Que o som do jogo Tá muito alto, mano Tá mostrando aqui Que tá estourando O som do... Da gravação Se tiver, me desculpe Mas nos próximos dois vídeos Eu vou melhorar isso, tá? Vou arrumar Confia em mim, confia em mim Eu tinha aumentado lá o som Eu não pensava que fosse estourar Cara, toda vez eu tento Matar todo mundo assim Não funciona, né? Sempre vocês dois São os espertinhos Vocês dois são os brabinhos Ô, meu queridão Chega mais! Nosso fight sempre Vem Não pegou Ah, esse aqui pegou Cara, a gente enfia a mão No bicho A gente mete a mão mesmo A gente tá conseguindo manter Até que bastante frasco, velho Eu sinto que se eu não tivesse Jogado Lies of Pi Um pouco antes Eu não estaria jogando Tão direitinho assim Igual eu tô agora Ah, onde é que foi parar Nossas almas, hein? Vou pegar minhas almas antes E aí O que é isso? Não dá pra vacilar, é igual eu falo, é igual eu digo Eu achei que o cara tinha falado porra, mas ele falou morra mesmo Eu tenho que começar a deixar esse negócio aqui embaixo, velho Ah não, 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 ele veio, não, não veio Vai esperar de novo, né? Não, o cara é gente fina, o cara é gente fina Aí a gente pode combinar com o cara é gente fina Quando chegar lá em cima eu tenho que lembrar de mandar pra baixo de novo Quer dizer, quando chegar lá embaixo eu tenho que lembrar de mandar lá pra cima de novo Assim, ó Igual a gente fazia no... Souls line Pronto, mandei lá pra cima agora Já vou agilizar Mas, a gente pode parar pra pensar também que... Se eu faço isso eu já tô pensando que eu vou morrer de novo, né? Então assim... Talvez não seja a coisa mais bacana a se fazer Acho que vou tomar dano pra bola Ai, se eu morrer pra essa bola eu vou ficar muito puto Cara, já pensou se eu morro pra essa bola? Eu tô com muito medo de perder minhas 11 mil e catataus lá de sangue, velho Eu podia passar correndo esses dois aqui, né? Mas é legal matar ele Aí, ó É muito legal matar ele, mano Só falta... Agora que eu falei eu vou morrer Não É bom que eu ganho frasquinho de sangue também Eu tô com vários Vamos lá, hein? De novo Bom que meu sangue vai tá aqui pertinho Vou botar aqui, ó Tá me dando tiro Boa Será que eu dou menos dano se eu dou esse golpe assim? Não, ele vai com a mão, né? Então tanto faz Cara, eu tenho que tomar muito cuidado com esse golpe do pulo Dá muito dano Boa Provavelmente não é só assim que se dá dano, né? Eu posso muito bem Boa Quando ele rola ele sempre vem dando golpe Pelo menos eu acho Nossa, ele deu muito dano Ah Oh, tu transformou com muita vida, cara Que isso Minha nossa cenoura Será que dá pra dar parry nele? Deixa eu só se manter com a vida cheia aqui Dá, dá pra dar parry nele Uh Nossa, o que ele fica com muita vida Boa Easy, né? Easy, né? É assim que fala? Easy Que isso? Vocês viram? Apareceu um montão de tijolinho quando ele morreu Apareceu com o meu corpo assim Ficou com um negocinho de tijolinho Chave da tumba de Oedon O farol saiu da tumba Nossa, que luta legal, mano Massa, 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 massa Gostei Deixa eu só ver Sino de vocação Foi o que a gente ganhou Aqui Chave do portão que bloqueia a tumba de Oedon Oedon, sei lá Além da tumba A cabela de Oedon Pode ser encontrada no Centro do distrito da catedral Mas hoje em dia a igreja está abandonada E alguns dizem que todos os residentes de Oedon enlouqueceram Ah, mas todo mundo enlouquece muito fácil nesse jogo, mano Pelo amor de Deus Cadê o psicólogo? Vamos atrás de um psicólogo Será que não vai ter nenhum itemzinho aqui? Pelo cenário? Igual eu falei Se desse pra dar parry naquele golpe dele lá No segundo dele Ia facilitar muito a vida E foi o que aconteceu Nossa, será que tem como dar golpe nele de alto? Tem aqui em cima, rapaz Broche com joias vermelhas De qual é que é desse item? Aqui Broche vermelho claro Use pra ganhar gema de gotícula Ah Um broche vermelho claro feminino Com o nome Viola Acho que é isso Viola Talvez a joia seja presente de um caçador Use-a pra mudar Para uma gema de gotícula Que reforça qualquer arma Com a ferramenta apropriada da oficina Diversas armas podem ser reforçadas Use-a pra mudar Para uma gema de gotícula Que reforça qualquer arma Aí no caso eu teria que usar É usa Não, não vou usar agora não Não sei Eu uso Eu não sei como é que funciona, mano Acho que eu vou usar Vamos ver Se eu fizer merda Vai ser uma vez Vai ser uma vez só Usar Usar broche Com joias vermelhas Gema de sangue vermelha Ah, eu ganhei uma gema de sangue vermelha Pra dar upgrade no meu serrotão Gotícula Aumenta ataque físico 2.7% Aumenta potência de recuperação Eu posso colocar na arma que eu quiser? É isso? Uma gema de sangue Que fortifica armas E adiciona diversas propriedades Gema de sangue de gotícula São especiais E se adaptam a diversas armas e formatos Criada a partir de um broche vermelho vivo Essa gema reforça o efeito da recuperação Uma habilidade fundamental do caçador A recuperação simboliza o caçador Extenuado pela batalha Em geral O único de pé Após um banho de sangue Eu não entendi muito bem A recuperação de quê? De vida? Então quando eu bater Eu vou recuperar mais vida Quando aquela barrinha lá tiver A barrinha de vida Desse daquele jeito Diferenciado dela lá Deve ser algo assim Vamos voltar lá então Da nossa primeira upgrade Finalmente Dois bosses Só com upgrade na arma A gente não tinha aumentado Nossa vida Nem nada do gênero Bem-vindo ao lar Bom caçador O que você deseja? Canalizar ecos de sangue Usar ecos pra levar Estatística E subir de nível Que os ecos Tornem-se sua força Deixe-me chegar perto Agora feche os seus olhos Mas daí como é que eu vou dar upgrade assim? Ah Peraí 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 Vitalidade A gente sabe que é vida Resistência Nosso vigor Certo? Nossa é muito baratinho Mano Eu vou conseguir dar Meu Deus Eu vou dar um milhão de upgrades Força Da nossa arma É o que aumenta mais Dano na nossa arma Perícia Tem como ver o que R3 Nome do personagem Ah que boa Rapazinho Vamos olhar tudo aqui Vai O valor total dos atributos gerais De um caçador Usar Use ecos de sangue Pra subir de nível Número total de ecos de sangue Uhum Discernimento Nível de discernimento Ou profundidade de ser De saber Inumano Necessário pra tocar sino especial Induz frenesi Necessário pra tocar sino especial Induz frenesi Frenesi Deixa eu ver Eu acho que tem um aqui Que é um da besta Ferocidade Esse aqui deve ser o contrário Do discernimento Quanto maior esse atributo Mais próximo você está Da ferocidade Quando transformado Temporariamente Pera aí Eu vou me transformar Mesmo em algum momento? Quanto maior esse atributo Mais próximo você está Da ferocidade Quando transformado Temporariamente Resistência A atração do frenesi Quanto maior esse atributo For Mais resistente Você será Quanto mais Feroz eu sou Mais fácil de ter frenesi Ou o contrário E quanto mais discernimento Eu tenho Mais fácil de ter frenesi Necessário pra tocar sino especial Induz Induz Quer dizer que induz Induz frenesi Tem mais frenesi Bom Não sei Defesa física Efeitos com carne exposta Ou contra inimigos corporais Bom Beleza Só tentando dar uma entendida Melhor aqui no jogo Porque bom Todo Souls likes Você não tenta Descobrir logo Você se complica Vários efeitos das runas De carry ou memorizadas Ah Deve ser o lance lá Vamos ver como é que vai funcionar Aqui lá Beleza Perícia Atributo 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 que governa Ataque de arma física Com mais nuance Determina se você consegue Usar um equipamento Atributo que governa O poder de armas Consomem balas Ah Esse aqui é o que Legal Atributo que governa O poder de ataque Arcano Pode determinar Se você consegue Tá Então vai ter arma De perícia De tipo Destreza Força Arcano E é isso Legal Antes do upgrade Deixa eu só ver aqui O que minha arma usa A gente tá com o serrotão Né Ali que eu fui no lugar errado Kiko Telo cerrado A gente tem D de força E de perícia D de arcano A gente usa arcano também A gente usa arcano também E requisito Oito e sete Aí tem um ataque especial Ali embaixo Como se tivesse Velocidade A ver também Da nossa velocidade Faz diferença Tá Tô tentando entender Mais ou menos aqui Pra gente não Não se perder Muito depois Sabe Não faz sentido Né Vamos lá então Eu quero Minha vida No Deixa eu ver Vamos aumentar Quanto de vida aqui Eu tô 573 Vamos pra Quase 700 719 E força né É o que a gente mais usa Atualmente Deixa eu separar Meio a meio É foi meio a meio Sete pra cá Sete pra cá Boa Ah mas eu também Tenho que aumentar Um pouquinho ali Deixa eu baixar 2 da força Colocar 2 na resistência Pronto Essa daqui vai ser A melhor build Que vocês vão conhecer Nesse jogo Então se prepara Se prepara aí Vocês vão ver Um verdadeiro Jovem que sabe Do que tá fazendo Aceitar dádivas Dos mensageiros Consuma discernimento E toque o sino Do antigo caçador Pra perder a cooperação Dos antigos caçadores Ah gente Consome discernimento Pra tocar o sino O sino O antigo caçador Pra pedir cooperação Não Não quero o sino não Não vou usar o sino não O véio não tá mais aqui O véio foi embora Vamos fortificar a arma aqui ó Botelo cerrado Ah precisa de 8 Nossa precisa de 8 pedras véio Eu só tenho 3 Tá aqui ó Tô na frente Mas é o que tá lá Tá vendo Tá Aí depois vai Vai continuar D e E né Aqui é D e D Ah Esse aqui é um pouco melhor Porque é D e D Ele acaba Tendo mais bônus Se a gente usasse No caso O outro atributo ali Cara Acho que eu vou De cutelo cerrado Até o final do jogo Dependendo da situação Bom pessoal Mas Esse vídeo então Vai ficando por aqui mano Eu espero que vocês tenham gostado Tô curtindo demais o jogo tá Vai ser difícil agora parar de jogar Essa é a verdade Ó agora tem como comprar mais coisas Lanterna de mão também Use armas nas duas mãos Enquanto ilumina a escuridão Nossa daqui é perfeito Eu vou juntar 2 mil então Pra comprar isso daqui Né? A gente junta? A gente vai juntando então E pra vender itens Nossa eu tenho vários Ó 200 de sangue 100 de sangue 70 de sangue Depois eu vendo esses negocinhos Tenho 7 desses Ele fica oferecendo os negocinhos aqui É muito engraçado mano Não Mas então fechou É isso aí No próximo vídeo então a gente continua Tá? Tamo junto demais Espero que estejam gostando Sempre Se for possível Deixa o like no vídeo Deixa um comentário também Que eu acho muito bacana de ler E no próximo vídeo a gente tá de volta Valeu Falou até o próximo vídeo Tchau tchau E eu fui Tchau tchau